Oi, Ava Golação, obrigado pelo carinho da sua companhia. Obrigado e bom almoço pra você. Obrigado por permitir que a gente entre aí na sua casa e te faça companhia nos próximos minutos, que a gente vai ter aqui, que são muito legais. Aliás, hoje o programa tá imperdível, tem uma história de muita emoção. Mas vamos começar falando de uma situação complicada. Um dia após o tiroteio que deixou uma pessoa morta e 12 pessoas feridas, na Praça do Cardoso, que fica aqui no aglomerado da Serra, na região leste da capital mineira, a polícia militar intensificou o patrulhamento na região. Na noite de ontem, a PM permaneceu no local durante toda a madrugada e conseguiu prender dois homens suspeitos de tráfico de drogas lá na região. O repórter Almir Moura traz as informações. 24 horas depois dos tiroteios ocorridos aqui na Praça do Cardoso, aglomerado da Serra, região leste de Belo Horizonte, o clima é bastante tranquilo. Os ônibus circularam normalmente pelas principais ruas, assim como os entregadores de pizza. Os estudantes também caminharam com bastante tranquilidade. Policiais do 22º Batalhão, do Grupo de Ações Táticas Especiais e também da Rotam ocuparam pontos estratégicos do aglomerado. Quando os militares passaram a circular pelas ruas, alguns suspeitos começaram a dar um alerta de que os policiais subiam o aglomerado. Alguns motociclistas foram abordados pela polícia, que permaneceu durante toda a madrugada na serra. A polícia militar está presente para garantir que a ordem permaneça inalterada. Houve um fato lamentável na hora de ontem, mas nós estamos aqui agora porque nada de anormal acontece novamente. Apesar da situação estar mais tranquila no aglomerado, os militares prenderam Sebastião Alves de Souza e Alisson Silva Santos. Segundo a polícia, com eles foram encontrados um revólver calibre .38, 11 pinos de cocaína, maconha, celulares, uma balança de precisão e 506 reais em dinheiro. Durante a operação que está sendo realizada no aglomerado, a gente deslocando pelo itinerário dos coletivos, a gente visualizou uma movimentação estranha. Então desembarcamos a viatura, iniciamos uma incursão e ficamos aproximadamente 10 metros do pessoal e vendo o tráfico de drogas. Foi onde a gente conseguiu abordar o indivíduo que estava indo buscar a pedra de craque. Conseguimos abordar o olheiro, porque ele não viu a gente. E os outros dois tentaram evadir, sendo que um caiu por cima do outro, na escada, e esse primeiro que o outro caiu por cima, estava com um revólver na cintura. Esse revólver caiu no chão, quando conseguimos deter os quatro. Sebastião confessou que é usuário de drogas, mas negou ser traficante. Eu nunca trafiquei, entendeu? Sempre fui trabalhador, desde pequeno, e tem prova disso. Nunca mexi com usuário, bebê e tal, tudo bem, mas mexer, coisa, nunca andei armado, entendeu? Tem prova, tem de tudo. E vou te falar com você, e eu estava descendo, aí eu perguntei ao menino, se o bar estava aberto, aí foi abordagem, foi assim, tão rápida, entendeu? Aí o pessoal confundiu as coisas. Mas só tem que eu sou um camarada trabalhador, e tem prova disso, entendeu? E eu, nada a ver isso comigo. Na cadeia, polícia militar prende quadrilho especializado em roubar mansões aqui na capital mineira. Quem traz as informações agora é o André Salles. André. Aparelhos eletrônicos, bonés de luxo, perfumes, relógio, dinheiro e até bebidas importadas. Tudo isso foi levado de escritórios e residências da região sul de Belo Horizonte. Cinco suspeitos foram presos, entre eles, Vinícius Gomes de Souza, de 30 anos, e Tiago Palhares de Andrade, de 25. De acordo com o delegado, Alfeu Egídio Gomes, os bandidos observavam a rotina das vítimas. Eles procuravam estudar a rotina da família, a rotina dos moradores da residência, e procuravam agir quando esses imóveis estavam vazios, procurando maior facilidade para um intento criminoso. Foram seis meses de investigação, desde um furto a um escritório no bairro Mangabeiras. A polícia tem conhecimento da participação da quadrilha em pelo menos outros oito casos semelhantes. Os suspeitos já têm passagens por furto, mas negam envolvimento nos casos da região sul. Não tem envolvimento com nada, senhor. Está forjando para mim, jogando isso em cima de mim. Acabei de sair da cadeia, estou regenerado, estou trabalhando aí, sossegado, cuidando da minha filha aí, sossegado. Ele está arrumando isso para mim aí. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Me pegou aí por causa de uma passagem de cinco anos atrás, o trem já paguei, já estou trabalhando, estou sossegado. Se eu tiver uma chance de entrar na justiça contra isso aí, eu vou entrar, velho. A polícia continua os trabalhos para encontrar outros quatro suspeitos que estão foragidos. E olha só, esse fim de semana, Belo Horizonte foi palco do tradicional Sun Patrick Day. É isso mesmo, o dia de São Patrício, padroeira lá da Irlanda. A festa de uns tempos para cá ficou famosa na cidade. Reuniu milhares de pessoas no Parque das Mangabeiras. E claro, quem estava lá para conferir tudinho de perto? O nosso Pimba. Veja só um pedacinho dessa bela reportagem. Acompanhe aí. Cara, que bonitinho, cara! Que bonitinho ele! Ele está bravo, ele está bravo. Pois é, já já você confere essa reportagem pessoal falando no ponto aqui que um anão do tamanho do Pimba. Já já a gente confere se é mesmo o tamanho e você vai acompanhar com muita emoção. Por falar em emoção, agora eu queria pedir a sua atenção por um instante. Pare tudo aí que você está fazendo, inclusive aquela garfada do almoço. Dá uma paradinha, só um minutinho. E acompanhe essa reportagem especial aqui do Me Chama Que Eu Vou. Você vai conhecer agora a emocionante história da Priscila. Ela tem 27 anos e sofre de um tipo de paralisia cerebral. Hoje em dia, ela vive em cima de uma cama e precisa de um tratamento especial e de uma cadeira de rodas motorizada para amenizar um pouco a própria situação. Mas o mais emocionante dessa história é que o principal motivo desse apelo da Priscila é o amor pela mãe que sofre de depressão profunda. Para entender essa história, vamos assistir agora essa emocionante reportagem. Hoje eu convido você para assistir comigo. Vejo. É nesse conjunto habitacional do bairro Lagoa, na região de Venda Nova, que a união de pequenos relatos se transforma numa história. Uma reportagem de levar qualquer um a uma profunda reflexão de vida. Nossa personagem é Priscila, sobre uma cama improvisada uma vida inteira, dependente da mãe, do irmão e de uma cadeira de rodas. Trajetória cercada de limitações depois de uma descoberta feita pela família, nos primeiros anos de vida. Priscila é portadora de paralisia cerebral espástica, além de sofrer com distúrbios mentais. Uma criança muito peralta, muito elevada. E todo mundo reclamava dela e ela falava coisas assim, inapropriadas, entendeu? Ela é um problema de saúde mesmo. Só que eu não dava importância, eu pensava que ela ia recuperar, ia trabalhar. Ela falava coisas desconexas assim? Exatamente. Nunca falou coisas certas, não. Sempre falava coisas assim, de coisas que não trazem benefício pra ela, nem pra mim. Mas aos 27 anos, a Priscila que se enrola em cobertores, faz questão de destacar uma outra virtude. O sorriso. E na companhia de um dos poucos amigos que tem, o coelhinho de pelúcia, que leva o nome de Ted, há chance de entendermos alguns dos motivos para estarmos ali. Ted foi um presente da mãe. É o Ted, eu amo muito esse Ted. É o meu coelhinho que minha mãe me deu de presente. Pra lembrar da minha mãe querida, que a gente só tem uma mãe na vida. E ninguém substitui a mãe da gente. Pra lembrar dela, eu ando com esse Ted. Sempre quando eu saio pra qualquer lugar, eu levo o Ted. Pra poder passear comigo. Pra lembrar da minha mãe, que eu amo ela muito. E foi o amor pela mãe, com um quadro de depressão profunda e sem condições, de fazer o tratamento por ter que cuidar da filha, que levou Priscila a procurar o programa. As mãos fechadas e a perda dos movimentos de membros inferiores, consequência da doença degenerativa, não foram impedimentos. Pelo contrário, despertaram nela uma vontade sobrenatural de vencer, de conquistar. A produção me atorou tanto carinho, que eu fiquei lhe ligando pra lá. Eu disquei o numeral assim, que eu telefonei sem filhos, sabe? Disquei batendo assim. Aí a tecla com seus numerais, aí quando me atendiam, eu falava a minha história. E eles me atenderam com carinho em toda a equipe. Eu tenho que agradecer muito mesmo. E quem me ajudou, eu vou agradecer mais ainda. Eu vou fazer as orações que eu sempre faço, as pessoas que eu amo. Como a conquista tem a ver com a própria doença. É que na condição em que vive, Priscila deseja encontrar uma clínica que a possa receber pra morar, estudar e tratar da própria doença. Condição que permitiria ainda que a mãe também pudesse se cuidar. Essas clínicas pra sua idade, então, só existem as particulares? Só existem as particulares, eu já até perguntei. Existe particular, só que é muito caro. Eu não tenho condição de pagar, infelizmente. Eu preciso muito dessa clínica. Olha, quem estiver me assistindo agora, por favor, arranha essa clínica pra mim. É muito importante pra mim eu conseguir essa clínica, pra poder fazer meu tratamento, pra poder viver e recuperar minha dignidade. Eu sinto que eu perdi a dignidade. Eu fico triste que as pessoas podem fazer um monte de coisa e eu não. E eu fico em cima de uma cama 24 horas por dia. Tá difícil. E a clínica queria escola também pra poder aprender a ler e brincar também, porque eu não tive jeito de brincar quando eu era mais nova. Mas aí um dilema. Segundo Priscila, tais serviços só são oferecidos de forma gratuita apenas para crianças de até 10 anos. O jeito seria pagar uma clínica particular. Mas a família que vive com uma renda de dois salários mínimos não tem condições financeiras. O dia quando você tá dormindo, a Priscila depende de você. É, exatamente. Precisa de mim. Pra tudo. Você não tá tendo condição de fazer o seu tratamento, porque se você sai pra fazer o seu tratamento... Ela fica sozinha. Eu tenho que buscar, por exemplo, dia 25 e dia 24, eu tenho que pegar remédio pra ela. Já calculo o dia que eu vou sair. Se não der, ela vai ter que ficar sozinha. Os remédios controlados tomados pela mãe são recebidos de graça da unidade de saúde. Já as quase 100 fraldas geriátricas usadas por Priscila representam uma despesa a mais. A cadeira de rodas é um dilema à parte. Não se adequa ao corpo de Priscila, que por isso quase não sai de casa. Tristeza que impediu, por exemplo, que Priscila pudesse assistir na rua de casa a queima de fogos do último fim de ano. No ano novo do ano passado, eu queria ir na rua ver os fogos de artifício e não deu pra ver. Chorei muito. Chorei que eu queria ver os fogos de artifício ficar lindas uma vez por ano. Não tinha ajuda de meu irmão que ficar lá fora de cadeira, porque eu sou muito pesada pra carregar. Só meu irmão consegue carregar eu. Se eu tivesse cadeira motorizada, eu podia ver os fogos junto com alguém, com algum vizinho, com uma pessoa que tava todo mundo assistindo. De presente, o desejo seria ganhar uma cadeira de rodas motorizada, necessária segundo a mãe. Vontade que desperta na filha um apelo emocionante, registrado na própria memória e que Priscila não se cansa de repetir. Eu quero pedir aos telespectadores, fazendo um favor, que me dê uma cadeira motorizada pra eu poder passear com a minha mãe. Eu quero poder ir pra escola, conseguir a clínica, ir pra escola, porque a clínica provavelmente deve ter escola. E eu quero ter convivência com outras pessoas, enquanto minha mãe faz o tratamento dela. E a cadeira motorizada é muito cara. Por favor, alguém que tiver um bom coração, que eu sei que nesse mundo ainda tem muita gente com bom coração, e que possa me ajudar, doando uma cadeira motorizada pra mim. Ainda a cadeira de rodas motorizada, o que você gostaria aqui pra ajudar, pra diminuir as despesas da sua casa? A fralda, isso está básica. A fralda pra eu poder tomar água e comer, sem ficar minha mãe economizando. Porque atendia, eu só alimento uma vez por dia, e bebo água só de vez em quando. Porque a fralda não dá, gasta muita fralda. Mas em meio a toda essa dificuldade vivida por mãe e filha, a pergunta parece inevitável. Como encontrar alguém que mesmo em meio a tantos problemas, reuniu forças pra lutar, sem reclamar, e melhor, ainda sorrir. Talvez esteja aí uma resposta que mais uma vez surpreenda. E isso, a partir de um conselho deixado pela nossa personagem. Muita gente quer reclamar da vida. E quando eu chego aqui na minha casa e vejo a situação que eu estou, elas podem reclamar da comida, reclamar de coisas que são mais ou menos pra ela. Por exemplo, um abraço pra mim é tudo. Me ouvir no telefone já é tudo. Às vezes pra uma pessoa não é nada, mas pra mim é tudo. E vai ser tudo ainda quando alguém doer essa cadeira pra mim e conseguir essa clínica com escola e tratamento, que eu possa ter uma vida mais digna. É meu sonho. Não é fácil ficar 24 horas em cima de uma cama. É muito difícil mesmo. Mas mesmo assim, eu não deixo de ser alegre. Vocês devem ter visto na filmagem, eu sorrindo. Isso não é falsidade, não é mentira. Eu sou assim, alegre. Porque eu tenho uma família feliz com meu irmão. Meu irmão sempre dá beijinho na minha testa, meu irmão me dá a comida dentro do possível. Só que eu tô tendo muita restrição. Eu não vou falar pra você que tá em casa, não. Eu vou falar pra mim. Se você achar que vale pra você, fique à vontade. Do que que eu tô reclamando mesmo da vida? Do que que eu? Tô falando de mim. Não tô falando de você, não. Do que que eu estou reclamando da vida? Eu tô reclamando porque o meu celular não é da última geração? Eu estou reclamando porque o meu carro não é o último modelo? Eu estou reclamando porque minha mãe tá colocando no prato de comida uma salada que eu não gosto muito? Eu tô reclamando porque... Porque eu estou reclamando. Porque reclamar faz parte da vida. Uma vez eu ouvi um conselho de um homem muito sábio que diz que quando você reclama, você está dizendo que Deus fez alguma coisa errada. Que se você estivesse no lugar de Deus, você faria diferente dele. E às vezes a gente não entende o porquê dessas histórias. mas a Priscila ligou pra cá insistentemente, todos os dias. A motivação dela, ela quer se tratar, mas sobretudo a motivação dela, a casa simples dela aí, olha. Não tem nada. Não tem nada. Literalmente, é uma casa simples, um bairro humilde. E ela nos procurou. Quando eu cheguei lá, sabe o que ela fez? A primeira coisa que ela fez foi assim, vem cá, Jacques Leal, me dá um abraço aqui pelo prazer de você estar na minha casa. Mas eu me senti constrangido. Constrangido. De ver como que uma criaturazinha assim, com esse amor, esse carinho tão grande, como que ela pode sensibilizar todo mundo que viu essas imagens, que fez essa matéria, o nosso produtor, o nosso editor, o Kleber, o nosso produtor, o Luiz, de todas as pessoas que assistiram, o Felipe, todo mundo, ficou sensibilizado com a história da Priscila. Nós podemos ajudá-la. Ela quer encontrar uma clínica, ela precisa de uma clínica que faça o tratamento dela, porque as clínicas só até 10 anos, são públicas só até 10 anos. E ela tem mais do que 10 anos. Ela precisa de uma cadeira de rodas, porque essa não serve para ela. O sonho dela é motorizado, a gente sabe que é caro. Mas quantos empresários estão gastando dinheiro aí, entregando dinheiro, fazendo, jogando, quanta gente está jogando dinheiro fora, literalmente fora, gastando com bobagem, não quer mais aquilo, joga fora e tal. E quantas outras pessoas precisando de tantas coisas. A Priscila é um exemplo que eu digo para mim. E como eu disse, se servir para você, aprenda. Não está reclamando não, ela está querendo ajuda. Vamos ajudar, gente? O telefone está na tela, 3349-5315, ligue para cá, ajude. Olha, eu fico às vezes assim, sem ter o que dizer quando eu vejo umas histórias dessas. Eu saí da casa dela, eu e o Jorge Mota, o Jorge Mota é um cinegrafista que trabalhou conosco, que saiu, ele saiu de lá com o olho, assim, cheio de lágrimas. Saiu mesmo, emocionado, porque não tem como você se deparar com uma pessoa como a Priscila e não se sensibilizar e não repensar os valores da sua própria vida. Não tem como. Não tem como. Pensar o que de fato tem valor na vida e o que não tem valor. E aí a pergunta, eu gostaria de ficar como reflexão para você. O que que na sua vida tem valor de verdade? O que que tem valor de verdade? Esse programa tem essa finalidade também, levar a gente a uma reflexão. A televisão tem que ensinar alguma coisa e ensinar a partir de exemplos como o da vida da Priscila. Gente, cesta básica, ela está precisando de cesta básica, ela está precisando roupa, se você tiver, para poder doar. Mas dois cestas básicas, já ajuda bastante. Ela precisa de fraldas geriátricas. Vamos ajudar? Vamos ajudar? me faça levar na casa da Priscila as doações que você vai mandar para a gente aqui. Por favor, entre em contato conosco, 3349-5315 ou mechamaqueeuvô.com.br Nós teremos muito prazer de receber a sua doação, e aí na sua casa, na sua empresa, para trazer e levar essa boa notícia chamada solidariedade. Estou esperando a sua ajuda, tá bom? Gente, olha só, esse final de semana, Belo Horizonte foi palco do tradicional Sun Patrick Day. Tem gasguei aqui. Ou o dia de São Patrício, padroeiro lá da Irlanda. A festa, que de uns tempos pra cá ficou famosa aqui na cidade, reuniu milhares de pessoas no Parque das Bangabeiras. E claro, que o nosso Pimba foi lá fazer uma visita, conferir de perto essa história. Veja só um trechinho dessa reportagem. Acompanhe. Cara, que bonitinho, cara! Vai se ver, então você vai! Que bonitinho ele! Ele tá bravo, ele tá bravo. É, já, já, daqui a pouquinho, a gente vai pra um rápido intervalo comercial, mas na volta, eu prometo pra você que a gente explica essa história de Sun Patrick Day, já, já. Não saia daí, continue contando com a Sun, e esse boa companhia. Até já! E aí